Aqui estão as 10 séries turcas mais conhecidas e populares dos últimos tempos, além disso, vou mostrar nesse vídeo como podem ser assistidas, e também queremos ver o seu comentário sobre qual delas você já assistiu. Em primeiro lugar temos a série Será Isso Amor? A série Será Isso Amor? conta a história de Eda, Eda é uma jovem que tinha o sonho de se formar na faculdade de paisagismo, no entanto, aconteceu um mal entendido em uma empresa que pertence ao empresário Serkan Bolat, essa empresa ofertava bolsa de estudos mas infelizmente todas as bolsas ofertadas pela empresa foram canceladas, e isso acaba impedindo Eda, de estudar na Itália e se formar como paisagista, Serkan Bolat é um homem muito frio e também um dos arquitetos mais bem sucedidos da Turquia, o primeiro encontro deles foi um pouco complicado, e eles passaram o dia todo algemados um ao outro, logo depois, Serkan Bolat faz uma proposta inusitada para Eda, ele disse, se ela aceitasse ser uma noiva falsa por dois meses, ele devolveria a sua bolsa de estudos, no início ela não aceitou, mas depois, por circunstâncias desagradáveis ela acabou aceitando a proposta, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada na HBO Max, tem 52 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Keren Bursin, e Andy Ercel. Em segundo lugar temos a série, Silla, a prisioneira do amor, essa série conta a história de Silla, Silla é uma jovem que nasceu na cidade de Mardim, o pai de Silla, a entregou para uma família muito rica de Istambul quando ela ainda era criança, Silla cresceu em Istambul e tinha uma vida normal, no entanto, o irmão da Silla conhecido como Azad, comete um erro e quebra umas das tradições mais rigorosa da região de Mardim, para resolver a situação Silla teria que se casar com Boran, Boran é o arra de uma tribo muito poderosa, ele vai aceitar a se casar com a Silla para também proteger a sua irmã chamada Narin, então o pai de Silla vai para Istambul e mentiu para Silla falando que sua mãe biológica estava muito doente, Silla vai acreditar e quando chega nessa cidade, o irmão de Silla obriga ela a se casar com Boran, no entanto, Silla se torna uma prisioneira das tradições de Boran, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada no YouTube, tem 79 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Mehmet Akif, e Kansuderi. Em terceiro lugar temos a série, Amor Lógica da Vingança, essa série conta a história de Omar e Estela, Estela é de uma família simples, Estela acredita que se casasse com Omar, teria uma chance de ter uma vida melhor, os dois se casaram e tinham uma vida confortável, Omar trabalhava em um bom emprego, no entanto, Omar decide deixar seu emprego seguro, para abrir sua própria empresa de tecnologia, Estela se vê sobrecarregada trabalhando em três empregos diferentes para pagar as dívidas da casa, e com isso, ela decidiu pedir o divórcio, depois de ter passado alguns anos Omar se tornou um empresário bem sucedido, ao contrário de Estela que continuava com dificuldades financeiras, após o reencontro deles, Estela consegue um emprego na empresa de Omar, mas Omar agora está com uma personalidade muito diferente, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada no YouTube, tem 42 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Ilhan Sen, e Burkosberg. Em quarto lugar temos a série, Um Milagre, essa série conta a história do doutor Ali Vefa, quando ele era criança foi abandonado pela família porque tinha autismo, e sobreviveu graças ao doutor Adil que conseguiu cuidar e proteger ele, apesar dos desafios, Ali conseguiu se formar na faculdade de medicina com muita dedicação, ele vai trabalhar como assistente cirúrgico em um hospital, e nesse hospital ele vai enfrentar situações difíceis como preconceito dos seus professores e colegas por causa do seu autismo, além disso, ele vai enfrentar muitos casos médicos desafiadores, no entanto, Ali vai provar o seu potencial ao resolver esses casos que até os médicos mais renomados tem dificuldade em resolver, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada no YouTube, tem 64 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Também Um Mes, e Simen Ansem. Em quinto lugar temos a série, Iludida, essa série conta a história de Ásia, Ásia é uma médica bem sucedida que mora na cidade de Tarsirdaq, com seu marido Volkan e seu filho Ali, a vida de Ásia parece perfeita, até que ela descobriu um fio de cabelo loiro no cachecol do seu marido, e isso leva ela, a suspeitar de uma possível traição, determinada a descobrir a verdade, Ásia começa a investigar e encontra evidências de que Volkan, está tendo um caso com Derin Gunzlu, uma jovem muito bonita e rica, Volkan após ser confrontado por Ásia, confessa a traição e revela que Derin está esperando um filho dele, Ásia, devastada pela revelação, decide não se divorciar de imediato, mas planeja a sua vingança poderosa contra Volkan e Derin, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada na HBO Max, tem 60 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Kansuderi, Meli Sessem, e Kaner Sindruk. Em sexto lugar temos a série, Força de Mulher, essa série conta a história de Bahar, Bahar, é uma mulher que teve uma infância muito difícil, depois de ter perdido seu pai quando ainda era criança, foi criada apenas por sua mãe, mas devido a conflitos familiares Bahar acabou se afastando da mãe e da irmã, Bahar, conheceu o seu grande amor chamado Sarp, com quem ela se casou e teve dois filhos, no entanto, o marido de Bahar, morreu em um acidente deixando ela sozinha para cuidar dos dois filhos pequenos, passando por situações difíceis, Bahar, se dedica incansavelmente a proporcionar uma vida melhor para seus filhos, trabalhando em diversos empregos diferentes para sustentar a sua família, no entanto, a sua irmã chamada Sirin, guarda um grave segredo sobre a morte de Sarp, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada na HBO Max, tem 81 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Orge Ospirincy, Serayar Kayas, e Ferraz Osdumann. Em sétimo lugar temos a série, Meu Lar Meu Destino, essa série conta a história de Zeynep, Zeynep, é nascida em uma família pobre, a sua mãe trabalhava como empregada doméstica para sustentar a família, enquanto o seu pai tinha problemas de alcoolismo e não conseguia trabalhar, com esses problemas a mãe de Zeynep, desesperada em garantir um futuro melhor para sua filha, permitiu que uma família rica adotasse Zeynep quando ainda era criança, a nova família de Zeynep proporcionou uma vida completamente diferente do que ela conhecia, ela foi levada para viver em Istambul, onde cresceu em um ambiente de luxo e conforto, no entanto, Zeynep quando ficou adulta sentiu que algo estava faltando em sua vida, sentiu vontade, de conhecer as suas raízes e saber sua verdadeira identidade, então ela resolveu voltar para o seu bairro e reencontrar com sua família biológica, e nesse lugar ela vai conhecer um mecânico chamado Mad, no entanto, a família rica adotiva de Zeynep, não quer aceitar a aproximação dela com sua família biológica, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada na HBO Max, tem 43 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Ibrahim de Selicol, e Demetios Demir. Em oitavo lugar temos a série, Mãe, essa série conta a história de Zeynep, Zeynep, é uma mulher corajosa que vai começar a trabalhar como professora substituta em uma escola, e nessa escola, Zeynep vai conhecer uma aluna de 7 anos chamada Melek, durante uma das aulas, a professora Zeynep percebeu que Melek estava sendo maltratada pela família, Zeynep é uma mulher muito protetora, e vendo aquela situação de maltratos, decidiu proteger Melek da família de qualquer jeito, então elas decidiram fugir para algum lugar seguro, se tornando a nova mãe de Melek, mas a família biológica de Melek não vai deixar isso barato, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada na Globoplay, tem 33 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Kansuderi e Berenko Kildes. Em nono lugar, temos a série, Fatimagu, A Força do Amor, essa série conta a história de Fatimagu, é uma linda jovem que mora em um pequeno vilarejo na cidade de Esmirna, ela trabalha em uma fazenda e tem um namorado chamado Mustafa, Fatimagu é uma moça muito feliz, no entanto, sua vida vai mudar completamente após um acontecimento traumático, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada na Globoplay, tem 80 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Engin Akyurek e Beren Saat. Em décimo lugar temos a série, Love 101, essa série conta a história de 5 alunos que enfrentam desafios em uma escola, esses alunos estão quase sempre envolvidos em vários conflitos, além disso, eles podem ser expulsos da escola pelo diretor, no entanto, esses 5 alunos gostam muito de uma professora chamada Burku, Burku é a professora preferida deles, mas infelizmente a professora Burku, está pensando em se mudar para uma escola nova, no entanto, os 5 alunos não querem que a professora que eles mais gostam se mude para outra escola, então para evitar que a professora saia, eles vão elaborar um plano muito ousado, o plano dos alunos é fazer com que a professora se apaixone, por um novo professor de literatura chamado Kemal, essa série é muito bonita, e se você quiser assistir, ela está completa e dublada na Netflix, tem 16 episódios originais, e os protagonistas principais dessa história são, Kaan Urgansino, e Pinar Deniz. Meus queridos seguidores, qual dessas séries turcas você já assistiu, e qual você acha que é a mais bonita, queremos ver o seu comentário sobre essas séries, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais vídeos diários, tchau, fiquem com Deus.